MÚSICA Seguinte, tô num mapa aqui que eu não sei qual é Mas eu não sei se é corrida Mas vamos lá, gente Meu Deus, equipe roxa Meu Deus, o que é isso, gente Vamos escolher um cara aqui muito massa Pra gente Vamos ver um Meu Deus, eu vou com esse Mano, que isso, mano Gente, hoje eu tô aqui E o mapa é super maneiro, gente Onde você pode, aqui ó, escolher seu personagem Escolher, ó, vou ver esse daqui Que é o maior chique, meu E você pode escolher seu personagem E o seu carro, gente É esse mapa, gente É muito legal, gente Esse mapa é muito legal Você pode personalizar seu boneco E ainda pode escolher um Um carrão Pra você, mano Esse mapa é bom, mano Então, gente, já vai deixando o like Se inscrever e ativar o sininho de indicação Porque a gente vai jogar ele Eu não sei do que se trata Eu acho Que pra ter um carro de terra Acho que vai ser um lugar off-road E parece que Com essa parte aí na frente Parece que vai ser porradaria, meu Mas vamos lá, mano Eu peguei um grandão, mano Porque o grandão, cara Sempre é bom, mano Sempre é bom pegar um Porradeiro, mano Que isso, maluco Pra que agredir? Mano Tem um O cara se chama Porradeiro, mano Tem um chamado Porradeiro O que é o personagem? Ah, vira um ninja, né, mano Mas tudo bem Vamos lá Vamos ver do que se trata esse mapa, mano Tô ansioso aqui pra ver Vamos ver Erra, rapaz Corrida Ferrost, mano Que isso, mano Corrida off-road, velho Que que é isso? Corrida off-road no GTA, meu Que isso, moleque Que isso, mano Os pequenininhos Tão me arrebentando aqui, velho Que isso, maluco Meu Deus, mano É porradaria mesmo, mano Que isso, maluco Não, não é porradaria, não, meu Tem alguma coisa ali, velho Roube a bandeira Ah, mano Já capturaram Ah, mano O cara vai ficar Capitulando Sai daqui Derrubei o cara Vamos atrás desse daqui Vem cá Bom, gente Só vai testar esse mapa, mano E jogar também, né, mano Meu Deus, tinha um carrinho do exército, gente Sai daqui Roubei Não Não Eu tinha roubado Aí pra eles rouba, né Roubei a bandeira roxa Ah, mano Ah, é pra roubar as bandeiras Que maneiro, velho Calma aí, vamos na calma, né, mano Na calma aqui pra passar Consegui aqui a bandeira Aqui, meu Sai daqui, ô Seu inútil Roubei Peguei Mano É a mesma bandeira Só que numa base Ela tá andando, meu Que isso Meu Deus Que isso, meu Volta, volta Mas esse caminho é muito ruim, meu Jesus Tá me dando muito mal, meu Vamos lá Tô na liderança, né, mano Se a tinta tá comigo Não Cai Meu Deus Mano, esse mapa é muito maneiro, velho Ah, não toma na liderança Tô sim Eu tô de laranja Meu Deus Ah, mano Onde é que tá, velho Que que é pra fazer agora? Ah, tá lá na frente, né, mano Ah, não Ah, não, 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 não Agora começou de novo a andar, velho Sai daqui Sai daqui, meu Meu Deus, mano Eu tenho vida, meu E vamos matar os outros, velho Vamos matar os outros, mano Tem vida, velho É É O caminho até que é bom pra vida, né, mano Porque eu tenho muito ainda Me tiraram um pouquinho, mas Se eu tô com muito, eu tô, velho Que isso, mano O que é isso, mano? O que é isso, mano? Que que Eu quero voar Meu Deus Mano, que mapa é esse, velho? Que mapa massa, mano? Que mapa massa Mano, é o melhor mapa que eu já joguei até agora aqui no GTA V, mano Ó Ó Sacassando o que eu faço agora, hein Ó O homem A pessoa mais retardada do mundo, hein Uhul Ah, eu queria ir lá pra Lá pra trás Pô, mano Tem ninguém assistindo Que tristeza, mano Mano, tem ninguém assistindo Só tem os bancos, meu Pessoas de banco Ih, não Tem gente sim, mano Pô Todo mundo tá dormindo aí Ah, é a tristeza Calma aí Olha a bandeira Não Não Ah, tem pontuação Ótimo, mano Quem pegou, velho? Agora sim, mano Não adianta tu pegar, tipo, uma Eita, mano Eita, mano Eu peguei a bandeira, velho Que isso, maluco Peguei a bandeira, meu Tá lá na frente, mano Tá lá na frente a outra Aqui tem uma Aqui tem uma andando, meu Tem uma andando pra cá, meu Que isso Ih, que isso Michael Douglas Pã, pã, pã Pera Ai, meu Deus do céu Calma aí Meu Deus Meu Deus Jesus Jesus Meu Deus, gente Isso, gente Olha só Meu Deus Não Não Não, tá aqui em cima Já era, velho Vamos pegar Eita, rapaz Pegaram já Não pegaram, não O que vocês estão esperando Pra pegar o bagulho Será que eu vou ter que pegar Nossa Começou a andar Que saco Vamos de novo Vamos pegar Cadê esse bagulho Cadê esse bagulhete, meu Sai daqui, meu Sai todo mundo daqui Que eu sou grandão, meu E por todos vocês pra lá, meu Vamos ver aqui um negócio Calma aí, meu Meu Deus Eu tô com pouco life, meu Tô com muito pouco life, meu Eita Uff Que que é isso, meu Jesus Ah, perdemos, mano Ah, perdemos, velho Pô, velho É difícil, mano Mas é legal, mano É difícil e legal, mano Junto, mano É muito, mano Mano, muito massa, velho Vamos mais uma, gente Vamos mais uma Que hoje Eu tô aqui só pra mostrar esse mapa Que ele é muito recomendado, mano Vamos lá Vamos lá GTA 5 da zoeira, meu Aqui a GTA 5 da zoeira Vambora Mano, olha essa tela Como é que é, meu Mano Olha essa tela, velho É estranho demais, mano Aê, tá chegando na bandeira Ah, não, 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 não Ah, tá É o cara do nosso time, né, mano Pelo menos Capturado A bandeira inimiga já foi capturada, velho Não, 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 não Não, viram e fizeram um ponto, velho. Bandeira inimiga foi capturada, velho. Mano. Que que é isso, velho? Que lugar é esse, mano? Que é isso, meu? Meu Deus, não, 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 não. Não, meu Deus, não, 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 não. Caraca, meu. Que é isso, maluco? Aê, dois a dois, mano. Dois a dois, meu irmão. Não, 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 bandeira inimiga, não, 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 não. Não, eu vou pegar nossa bandeira. Filho. Ah, não, velho. Nossa bandeira foi capturada, meu. Meu. Cadê minha base, aliás? Não, aqui não é minha base. Calma aí, que tem uma lá na frente. Será que eu passo aqui? Mano, eu passo aqui, velho. Que é isso, meu? Meu Deus. Ele tinha fogo, meu. Tira as águas, meu irmão. Ok, meu dedo, do céu. Jesus. Olha só, mano. Ó, por aqui, ó. Ó, ó. Respe... Meu dedo, do céu. Vou ter que pegar, mano. Isso, pega, 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 pega. Pega. Aê. Não, não. Pegaram a nossa. Aê, meu. Pegamos deles também. Ah, vai pegar a nossa também? A gente pega a tua. Não, agora eu buguei. Aê. Meu, que mapa, mano. É um dos melhores mapas que eu já joguei até agora aqui do... No GTA V, mano. Muito legal, velho. Mano. Vamos voar aqui, mano. A gente tá ganhando. Vamos voar. Que isso? Meu Deus. 4x4, meu. E eu tô me divertindo. Meu Deus, eu tô me bugando aqui todo, velho. É melhor parar, velho. Mano, onde é que tá, velho? Esse caminhão é muito ruim, mano. Esse caminhão não anda direito, velho. Mano, esse caminhão não anda direito, velho. Ô, Jesus, me bateram aqui. Vamos de novo. Ai, caraca. Eu tô voando, maluco. 5x4. E eu tô tentando aqui me soltar ainda. Aê. Me soltei, meu. Não tem nem como sair do caminhão, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Sai daqui. Meu Deus. Não, 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 não. Para, para. Isso. Para. Calma. Ei, rapaz. Calma. Olha. Não. 5x5. Não buga. Para com isso. Meu Deus do céu. Para com... Olha. Calma aí, mano. Vai reto, velho. Vamos pra lá. Isso. Que isso, meu? Tá aqui. Tá aqui. Olha. 6x5, meu. 6x5, meu. Ah, não, mano. Nossa bandeira foi capturada, velho. Meu Deus. Vamos pra lá, meu. Vamos pra nossa base, meu. Pega a bandeira deles. Pega a bandeira deles. Não. Não. Pegaram nossa bandeira, filhos da mãe, mano. O que é isso, meu? Eu vou botar os carrinhos aqui. Vamos lá. Filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe, mano. Deu. 8x6. Vai, 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 vai. Nossa. Ah, ganhou, meu. Ganhou. Meu Deus, ganhou. Bom, pessoal. Esse é o mapa aí, gente. Ele... É bem maneiro, gente. Mano, sério. Vocês precisam jogar isso, mano. Sério. Sério, gente. Vocês precisam jogar isso, pessoal. Sério, esse... Bom, gente. Depois dessa introdução muito ruim, que o controle caiu de... Depois dessa introdução muito ruim, gente, que o controle caiu de mim. Eu vou ter que dizer... Tal, gente. Porque começou aqui, eu nem... Que não quero mais jogar, velho. É. Foi isso, gente. Eu recomendar demais. Tal.